Fala rapaziada, nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você mais informações, características e benefícios da loção pós-barba. Produto muito bacana, tem um sucesso imenso na marca BOMID MILLION e ele também é um frasco hoje de 200ml, ele vem com essa válvula pulverizadora. Então, quando for passar esse produto na região da barba, pode borrifar direto, quando for fazer o acabamento, o perfil, o pezinho também é conhecido, pode borrifar direto, ele também é utilizado para fazer pós-freestyle, toda região que for passada a lâmina ou navalhete, você consegue passar, que ele tem a função que ele vai perfumar, ele vai higienizar a pele onde passou a lâmina. Então, ele é muito utilizado tanto para fazer a pós, a barba, pode perfumar a barba, passa da mão. Então, se for a região próxima ao olho, para não colocar a mão aqui e fazer, muitos barbeiros utilizam dessa forma, coloca a mão e aplica. Só que o ideal, quando for nessa região próxima aos olhos, você borrifa na mão e passa na barba. Então, pode usar tanto para perfumar a barba, pode usar após a região que foi passada a lâmina, para poder higienizar a pele. Tem uma fragrância também sensacional, assim como todos os produtos da marca. Então, ele é utilizado pós-região da lâmina, da barba, do acabamento, do freestyle ou na própria barba mesmo, depois que finalizou, para poder deixar a barba perfumada. Beleza, também é um produto muito simples de ser usado, muito prático e não pode faltar a bancada de barbeiro. Beleza, tamo junto!